O ponto principal, a CRM7 é muito capaz de trazer para o mercado todo esse conhecimento e com um método organizado, a gente conseguiu trazer como as grandes empresas, não só do Brasil, mas global, pensam, como elas operam e como elas cresceram. Entendemos isso e colocamos num método. E esse método está acessível para qualquer um. Então é um convite para todo mundo conhecer o método, porque isso vai transformar a empresa de vocês.